A segunda temporada de House of the Dragon está chegando, então bora para um resumão, um resumão bem geral mesmo de tudo de mais importante que aconteceu no primeiro ano da série. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente fazer um resumaço da primeira temporada de House of the Dragon, já que a casa do dragão está retornando. Antes de eu começar a falar sobre isso, tenho que indicar pra vocês os nossos vídeos semanais que a gente fez lá na época da primeira temporada, aqueles sim, por episódio, vou deixar eles linkadinhos aqui na descrição desse vídeo porque ali nós temos análises episódio por episódio, também vai servir como um resumão se você quiser, e se você preferir em áudio, nós temos podcasts também, episódio por episódio de House of the Dragon, com mais de uma hora de duração, todos eles ali, com análises bem minuciosas, de todos os mínimos detalhes e bastante curiosidade, de coisas que vocês talvez possam não ter pegado assistindo a série. Então, vou deixar tudo linkadinho aqui na descrição desse vídeo, se vocês quiserem estes vídeos nossos de análise episódio por episódio, já estarão aqui, e também os nossos episódios do podcast exclusivo do mundo de Game of Thrones e House of the Dragon, que se chama Falar Morghulis. Depois, ouçam lá no Spotify ou no agregador de áudio favorito de vocês. Bom, a primeira temporada de House of the Dragon, ela funciona mais ou menos para posicionar as peças, para preparar toda a atenção do conflito que virá depois, da dança dos dragões. A dança dos dragões é quando dragões guerrearam nos céus de Westeros, causando assim o início do fim da Era dos Dragões da Casa Targaryen. E a gente vê esse conflito sendo gerado aos poucos, meias palavras, olhares tortos, intrigas, tudo isso vai aumentando um pouquinho daquela faísca até culminar no momento ápice do final ali do último episódio da primeira temporada, que é quando essa guerra deixa de ser uma guerra fria e se torna, sim, uma guerra violenta. A violência dessa guerra a gente vai ver a partir dessa segunda temporada. Então, o primeiro episódio começa num momento bem drástico e crucial para tudo que a gente vai ver depois, que é o Grande Conselho de 101. O Grande Conselho de 101 eu já expliquei em um outro vídeo que está linkadinho aqui em cima com mais detalhes, mas basicamente era para decidir quem seria o herdeiro do reinado de Jaehaerys, já que ele não tinha filhos homens vivos ali naquele momento, os filhos dele já tinham morrido, então ele tinha que escolher um dos netos para herdar o trono. As opções eram duas, a Hany's Targaryen, uma mulher, só que ela era a filha do filho mais velho dele, então na ordem de sucessão, na linha sucessória, ela estava na frente, e o Viserys, que era o neto do filho mais novo do rei Jaehaerys, só que era o primeiro homem dessa linha de sucessão. O Jaehaerys, um rei sábio, ele orquestrou esse Grande Conselho, juntando todos os lordes do reino para definir quem seria o seu herdeiro, justamente para impedir uma guerra por essa sucessão. E prevalece quem? O Viserys. Mesmo que a Hany's fosse uma guerreira mais experiente, uma pessoa com um temperamento mais indicado para ser rei, e estando antes do Viserys na linha de sucessão, quem ganhou foi o Viserys, só por ser homem. Então essa vitória dele já é um grande argumento para o lado dos verdes no futuro. Então a gente chega aqui, já alguns 10 anos se passam deste Grande Conselho de 101, e nós temos o Viserys esperando o seu primeiro filho homem. Ele tinha uma filha, a jovem Rhaenyra, ela tinha 13 anos nessa época, e ele estava querendo um filho homem. E a Ema, que é a mãe da Rhaenyra, a esposa e grande amor da vida do Viserys, estava grávida de novo. No Grande Conselho de 101, ela já estava com o barrigão grávida ali, só que não era da Rhaenyra, a Rhaenyra já tinha nascido, tinha 3 anos naquela época, porque depois do Grande Conselho temos um salto de 10 anos e a Rhaenyra aparece com 13. Então a Rhaenyra já tinha nascido. Aquela foto da Ema grávida era de outro bebê que morreu. E aí eles estão tentando, Helio Viserys, ter um filho homem, ter um herdeiro para ele conseguir passar o trono de ferro sem ter nenhuma treta ali no reino. Ele sabe que passar por uma filha seria muito difícil, e que ele precisaria de um herdeiro homem para isso. E a Ema fala, a gente já tentou várias vezes, eu perdi vários bebês, se não for dessa vez, eu desisto, eu não vou ter mais filho. E o Viserys, apreensivo, querendo um filho, ele meio que ignora a Rhaenyra nesse comecinho, e ele faz um torneio para celebrar a vinda desse filho, mesmo antes do bebê nascer. E aí a Ema, a mulher dele, tem este filho, só que ela morre no parto, e o bebê morre, sei lá, minutos, segundos depois dele vir ao mundo. Então dá tudo errado no meio desse torneio. A Rhaenyra segue sendo a única filha do Viserys, e ele agora não tem mais o grande amor da vida dele, então ele não tem mais uma esposa para gerar um novo herdeiro. E aí nós temos o final do primeiro episódio, e aí nós começamos do episódio 2 ao episódio 5, uma aula de manipulação de Otto Hightower, o mão do rei, para que ele tenha no futuro um neto sentado no trono de ferro. Isso começa no episódio 2, porque o conselho do rei, o pequeno conselho do rei Viserys, se reúne, porque eles precisam definir quem será o herdeiro do Viserys neste momento. Ele não tem mais uma esposa, ele não tem um filho homem, então tem duas opções aqui, igual no conselho de 101. Nós temos o irmão mais novo do rei, o príncipe Daemon Targaryen, e nós temos a filha do rei, Rhaenyra Targaryen. Parte do conselho que é o Daemon, a outra parte que é a Rhaenyra, o Otto Hightower indica a Rhaenyra para ser a sucessora, dizendo que o Daemon não tem o temperamento, isso aí boa parte das pessoas concordam com ele ali naquele momento. Mas enquanto ele indica a Rhaenyra para assumir como herdeira do trono do Viserys, ele já está planejando casar a filha dele, a Alicent Hightower, com o Viserys. Ou seja, ele coloca a Rhaenyra nessa posição, porque ele sabe que seria mais fácil ele tirar a Rhaenyra de lá, do que tirar o Daemon. Se o Daemon entra no trono de ferro, ele não seria manipulado pelo Otto, nem aqui, nem na China, nem em qualquer outro lugar do mundo. Então ele sabe disso, ele já posiciona a Rhaenyra. Talvez por achar que ela seria uma melhor opção naquela época, mas principalmente porque ele sabia que se ele conseguisse os outros planos dele ali, de ter um neto que seja filho do rei Viserys, seria mais fácil tirar a Rhaenyra do que de tirar o Daemon. Aqui nós temos uma relação bem legal do Daemon com a Rhaenyra e com o Viserys. Ele nunca quis matar o irmão dele para assumir o trono de ferro, ele nunca quis matar a sobrinha dele para assumir o trono de ferro, porque ela passou na frente dele na linha de sucessão. Ele quer apenas garantir a sua família num lugar seguro, sem os ratos que vão se apossando da Fortaleza. E esse é um detalhe bem legal da primeira temporada, porque em diversos momentos a gente vai ver ratos mesmo, ratos de verdade nos cômodos da Fortaleza Vermelha, nos cômodos do rei Viserys, os ratos se apossando de toda essa região. Essa primeira temporada tem simbolismos muito fortes. Os ratos na Fortaleza Vermelha são um destes simbolismos. A doença do Viserys é outro, mas daqui a pouco a gente chega nela. Então, agora que a Rhaenyra foi escolhida como a herdeira do Viserys, ela vai ser coroada perante aos lords. O Viserys faz isso, chamando todos os lords de Westeros para que eles jurem lealdade a ela, para que eles aceitem sim a indicação dele, Viserys, como a sua herdeira. Mesmo ela sendo a primeira mulher que se sentaria no trono de ferro, o Viserys faz isso na frente de todo mundo para que não haja contestação. Só que sempre, ao longo dessa temporada, lhe falta pulso firme. E uma coisa bem curiosa aqui também que vai reger toda a determinação da Rhaenyra para manter essa posição é a Canção de Gelo e Fogo, a profecia do príncipe que foi prometido. Falamos mais da profecia em si e da Canção de Gelo e Fogo em outro vídeo que eu vou deixar linkadinho aqui em cima, mas basicamente o Viserys fala para ela. Essa é uma profecia, o sonho do Aegon, o Conquistador, que é passada de rei para herdeiro. Não é todo Targaryen que sabe disso, é só o rei, fala para o herdeiro, aí esse herdeiro, quando vira rei, vai escolher um herdeiro e vai falar para esse herdeiro, e assim vai, é algo extremamente secreto. Apenas poucos Targaryen, aqueles que estão diretamente na linha de sucessão, é que sabem dessa Canção de Gelo e Fogo. Então eles têm que ficar no trono até a longa noite voltar para que um Targaryen comande todo o reino na luta contra o inverno. Então basicamente nesse momento a Rhaenyra entende que o trono não é um cargo para você ter poder, para você esbanjar, nem nada do tipo. O trono não é um cargo tranquilo, sossegado. O trono é um fardo. Um fardo que ela aceita carregar com muito medo, com receio, mas ela aceita, né? Na coração dela ela não está feliz. Ela sabe o que ela tem que fazer, ela não queria isso, ela queria viver ali de boa, com as regalias da realeza. A de Rhaenyra, ela era o deleite do reino, todo mundo amava ela. Ela não precisava ser rainha, nem nada do tipo, e ela não queria isso nesse primeiro momento. Mas ela entende que isso vai além dela, vai além do pai dela, vai além de qualquer outra coisa. É uma profecia geração após geração e ela tem que fazer a parte dela para passar esse manto depois para o herdeiro dela, para que do sangue dela venha o príncipe que foi prometido. E aí nós temos o Otto tendo sucesso no seu plano. Ele consegue casar a filha dele com o Viserys. Ele fala para o Viserys que o rei precisa de uma nova esposa para ter mais herdeiros, caso aconteça alguma coisa com a Rhaenyra. E aí quando a Alicent se casa com o Viserys, ela tem um filho homem. E nasce Aegon Targaryen, um bebê saudável. E aí o reino todo começa a tratar o Aegon como se ele fosse o herdeiro do Viserys. Mesmo com a Rhaenyra ali, já nos seus 15, 16 anos, tendo sido proclamada como a real herdeira, com o Viserys ainda mantendo essa palavra dele, mantendo a intenção de fazer com que a Rhaenyra herde o Trono de Ferro, o Aegon começa a ser tratado como esse herdeiro de fato. E no aniversário de dois anos dele, nós temos um momento também dos mais simbólicos e fascinantes de toda essa primeira temporada. Nós temos ali a caçada, que vai dar um presente pro bebê Aegon, e o Otto Hightower avista um cervo branco na mata do rei. Então, ele sabe que o cervo branco simboliza realeza, simboliza grandiosidade e poder. Então, se ele conseguir caçar o cervo branco no aniversário de dois anos do netinho dele, ele sabe que o netinho dele tem mais um ponto de profecia, de destino, pra fortalecer essa ambição dele chegar ao Trono de Ferro. Eles começam essa caça, a Rhaenyra tá bem de lado, todo mundo ignorando ela, ela também não fazendo questão de aparecer, tá ali na dela, ela não gosta desses olhares de gente olhando pra ela, tipo, essa é a herdeira que ele colocou, só porque ele não tinha alguém melhor. Ela não gosta disso, por mais que o Viserys siga reafirmando que ela é a herdeira dele, ele, às vezes, falta um pouco de pulso firme. E ela vai viver a vida dela no meio do mato, com o Criston Cole, só os dois, enquanto toda essa cerimônia acontece, e todos os caçadores, os cachorros, continuam procurando este cervo branco pra caçar, em nome de Aegon Targaryen. E aí que tá o golpe do destino, o cervo branco aparece, mas não é pro Aegon, é pra Rhaenyra. Mas só ela e o Criston Cole vêm. Ela entende o recado do destino, ela entende que o destino tá do lado dela, e ela entende que ela vai ter que sangrar muito, a gente tem esse simbolismo também dela voltando pro acampamento, sangrando inteiro ali. Ela entende que ela vai ter que sangrar muito, pra conseguir fazer valer a promessa que ela fez pro pai dela, quando ela recebeu ali a profecia da canção de Gelo e Fogo. E aí nós entramos num ponto principal aqui dessa primeira temporada, pra aumentar esse conflito, que são as meias palavras. Ninguém sempre fala tudo o que tem que ser falado nas conversas, e isso vai aumentando um pouco a pulga atrás da orelha de cada uma das pessoas, pra guerra. Diversos momentos, a gente vê uma situação pequena da primeira temporada, que, se evitada, resolveria todo o problema. Se o Viserys tivesse falado com um pouquinho mais de firmeza em tal situação, se a Rhaenyra tivesse contado outra coisa pra Alicent em tal situação, se a Alicent não tivesse interpretado errado em tal situação, a gente não teria essa guerra, né? Mas nada disso aconteceu, o Si não funciona aqui. E nós temos esse grande momento, um dos grandes momentos pra ruptura da Rhaenyra com a Alicent, mesmo depois da Alicent casar com o Viserys, elas estavam ainda voltando a se aproximar e tudo mais, é no episódio 4, quando a Rhaenyra vai com o Daemon pra Baixada das Pulgas, ela vai ali nos bordéis da região, e é óbvio que algum espião da Amissária vê ela, e essa informação chega no Otto. Rhaenyra estava nos bordéis da Baixada da Pulga, com o tio dela, com o Daemon. A Rhaenyra era virgem, a princesa que só vai deixar de ser virgem, e depois de encontrar o seu noivo, que seria o rei consorte, não o rei de fato, né? Mas alguém que ficaria ao lado da Rhaenyra enquanto ela reinava. Com essa informação chegando ao Otto, ele leva isso pro Viserys, mas ele leva também com um pouco de medo. É algo que ele queria, sim, porque ainda facilitaria mais tirar a Rhaenyra do caminho dele pra ele colocar o neto dele no trono, mas ele tem medo de falar isso pro Viserys, e o Viserys achar que ele tá dando um passo maior que a perna em toda essa ambição, e é exatamente isso que acontece. O Otto chega pro Viserys, fala, ó, sua filha foi vista lá com o Daemon, fazendo o que não devia e tudo mais. O Viserys, então, fica revoltado, fala pra ninguém mais falar sobre isso, e expulsa o Otto. O Otto não é mais mão do rei, ele realmente deu um passo maior que a perna. Só que antes de ir embora, o Otto coloca uma pulga na orelha da filha dele, ele planta uma semente que floresceria como a grande rainha dos verdes. E aqui nós temos a parada das meias palavras. A Alicent, nesse momento, ela decide acreditar na Rhaenyra. A Rhaenyra não faria isso, não sei o quê, e aí ela tem uma conversa chave pra isso. A Alicent, ela pergunta exclusivamente do Daemon. Rhaenyra, você basicamente... Rhaenyra, você transou com o Daemon? E a Rhaenyra fala exclusivamente do Daemon. Não, eu não transei com ele, eu prometo pra você que ele não tocou em mim. A gente não fez nada. Ela não mentiu. Só que ela omitiu a parada do Kristen Kohl. E a Alicent, ao ouvir isso, já formou na cabeça dela... A Alicent ama interpretações equivocadas, né? E ela já formou na cabeça dela. A Rhaenyra me disse que ainda é virgem. Não foi isso que a Rhaenyra disse, não foi isso que a Alicent perguntou. A Rhaenyra omitiu uma informação e a Alicent também não fez questão de saber muito mais. E aí, nisso depois, ela vai conversar com o Kristen Kohl. A Alicent vai conversar com o Kristen Kohl. E ela tem medo de ser clara na formulação da pergunta dela, porque se ela afirmar algo, ela pode ser acusada de traição e ela pode ser morta. Então ela vai muito, tipo, usando palavras superficiais pra ver se o Kristen Kohl entende, sem ela falar com todas as letras, e acaba falando pra ela tudo que ela queria saber. Só que ela não fazia nem ideia de que o Kristen Kohl poderia ter tido algo com a Rhaenyra. Ela estava assim, porque ela não podia falar com todas as palavras que o Daemon e a Rhaenyra fizeram alguma coisa na noite anterior. O pai dela falou e o pai dela foi expulso de Porto Real. Se ela falasse também, ela também ia acabar se ferrando. O Kristen Kohl acha que ela tá falando dele e ele acaba confessando tudo. Nesse momento, a Alicent já fica extremamente se sentindo traída e depois nós ainda temos o ponto do chá abortivo. O Larry Strong, daquele jeito sorrateiro dele, chega perto da Alicent e fala Nossa, que pena que a princesa Rhaenyra tá doente, né? E aí a Alicent fala Doente? Como assim? Ele é? Eu vi um chá, o próprio Grand Meister levando o chá lá no quarto dela, um chá enviado pelo rei. E aí nisso a Alicent já entende. É um chá abortivo, ela realmente transou, mentiu pra mim, tomou o chá e pronto. Então ela pega essas duas informações, a do chá e a do Kristen Kohl se sente completamente traída e aí de novo, ela não vai falar de novo com a Rhaenyra. Agora ela já espera o jantar do casamento da Rhaenyra com o Leinor para dar a sua resposta, né? Nesse momento a Rhaenyra achava que tava tudo bem entre as duas, beleza, vida que segue. E aí nós temos esse jantar que é fabuloso em termos narrativos, em termos de construção de tensão porque tudo acontece nesse jantar. Cada olhar, cada diálogo, cada roupa indica o que a gente vai ver no futuro. Os Velaryon entram com toda aquela pompa de uma das famílias mais ricas de Westeros naquela época, a família do próximo rei consorte, daquele que se casará com a herdeira do trono de ferro. Depois as pessoas vão entrando, o Viserys tá meio ali estranhando o atraso da Alicent justamente. A Alicent nesse momento ela usava mais cores vermelhas e cores pretas, as cores dos Targaryen. Ela agora é esposa do Viserys, ela é uma rainha Targaryen, ela não é mais Hightower. Então as vestimentas dela eram quase sempre, geralmente, nas cores dos Targaryen. E aí nesse momento o Viserys cansa de esperar sua rainha atrasada e começa um discurso. Ele é interrompido no meio do discurso pela entrada da Alicent. E ela não entra com as cores dos Targaryen, ela entra com o vestido verde. Os Hightower que estavam ali assistindo essa cerimônia nesse momento já se empolgam e chegam pra Alicent e falam nós estamos com vocês. E os irmãos Strong, Heron e Larys Strong têm uma conversa muito forte disso. O Larys Strong sabe muita coisa e pergunta pro irmão. Você sabe quais cores brilham nos faróis dos Hightower quando Old Town chamam seus estandartes para a guerra? E o Harry Strong responde verde. Isso aqui era uma clara declaração de guerra da Alicent. Não diretamente com o Viserys, mas com a Rhaenyra. O Viserys, todo mundo percebeu isso. O Viserys talvez também tenha percebido, mas ele achou de novo que não era nada demais, que era só um probleminha ou ele decidiu ignorar o problema na frente dele. Uma outra coisa que pega muito nessa temporada é que tanto a Alicent quanto o Christon Cole eles começam em diversos atos passíveis de traição que no mínimo pro Christon Cole seria mandá-lo pra Muralha e pra Alicent seria mandar pra ela embora de Porto Real também, assim como aconteceu com o Otto, mas o Viserys não toma essa atitude. O Jantar ele continua nesse climão, a Rhaenyra vê, ela já percebe na hora e a relação fria da Alicent com ela já fica meio tensa e as coisas vão degringolando. Daemon chega depois também causando e o ápice disso é o Christon Cole. O Christon Cole que tava apaixonado pela Rhaenyra, né, ele arriscou os votos dele de castidade da Guarda Real pra transar com ela. Ele achou que eles dois poderiam viver felizes para sempre do outro lado do reino, mas a Rhaenyra tem um fardo pra carregar. Ela não pode se dar ao luxo de viver esse amor e o Christon Cole ele não entende isso, né, então ele começa a ficar com ódio dela. E aí no momento que ele é provocado pelo amante do Laenor, ele sendo o amante da Rhaenyra nesse momento é provocado pelo amante do Laenor, ele reage matando o Sir Joffrey. Este é o primeiro ato do Christon Cole que seria passível de morte ou de mandado pra muralha. Não ele matar o Joffrey, mas ele dá um soco no Laenor logo depois. Ele dá um soco no futuro rei consorte, no cara que se casaria com a princesa, né, com a princesa herdeira. Então ele deveria realmente ser punido por isso, pelo menos perder o manto branco dele e nada acontece com o Christon Cole. Depois disso, a Alicent impede a morte do Christon Cole, a Rhaenyra e o Laenor se casam e nós temos o grande salto temporal. Agora a Rhaenyra já tem os seus filhos, a Alicent também já tem ali os seus filhos mais crescidos e elas já são interpretadas por novas atrizes. Esse é o ponto de virada nessa primeira temporada que agora as coisas vão ficar um pouco mais claras ainda. E a primeira coisa que a gente vê nesta segunda parte da primeira temporada já com as novas atrizes de Rhaenyra e Alicent é a Rhaenyra tendo um filho, o Joffrey, o terceiro filhinho dela com o Harry Strong, então o terceiro bastardo da Rhaenyra ali e o bebê acabou de nascer, acabou de sair da Rhaenyra, a Alicent já quer ver a cor do cabelo. Ela já quer constatar que é mais um bastardo ali pra ela jogar de novo essa sombra em cima da Rhaenyra, pra ela ficar jogando esse terror pro Viserys e pra ficar escancarando isso pra todo o reino. Toda hora que a Alicent pode expor essa possibilidade pra todo mundo, ela o faz da maneira mais silenciosa possível também pra não ser acusada de traição. E a Rhaenyra faz questão de levar ela mesmo o bebê. Normalmente, a mãe daria o bebê pra alguma serviçal ali levar, pra alguma dama de companhia, porque ela estava muito fragilizada. Mas a Rhaenyra não faz isso, ela vai sozinha. e aqui temos outro simbolismo bem legal. O rastro de sangue. Por onde a Rhaenyra passa ela vai deixando um rastro de sangue, porque o bebê tinha acabado de nascer. Ela estava extremamente frágil, sangrando, mas ela vai, né? E ela vai andando e esse rastro de sangue vai seguindo a Rhaenyra. Um rastro de sangue que segue assim como na abertura de House of the Dragon. O rastro de sangue que está cobrindo a dinastia Targaryen em Wester. Aí a Alicent faz toda aquela ceninha de, Ai, você não precisava ter vindo, Rhaenyra senta aqui, pegue uma cadeira para a princesa, não sei o que, não sei o que lá. E enquanto a Rhaenyra e o Viserys conversam, a Rhaenyra é sempre a favorita do Viserys. Esses são os momentos favoritos meus na primeira temporada e o Viserys tratando a Rhaenyra como se ela fosse a única filha dele cagando para os filhos que ele teve com a Alicent. Enquanto eles estão conversando, a Alicent chega no Leinor e fala continue tentando ser Leinor, quem sabe uma hora nasce um que se pareça com você. Então ela dá essa provocadinha, e de novo nós temos aqui as meias palavras, mas aqui é mais um cuidado para não ser morto por traição. A Alicent e o Christon Cole eles começam a falar da Rhaenyra e dos filhos dela como bastardos, mas sem usar todas as letras, com muito cuidado nas suposições que eles jogam. Isso todo mundo faz, todo mundo está vendo, mas ninguém tem coragem de falar abertamente. E aqui um exercício legal para a gente fazer é ver como estavam as forças da Rhaenyra e do lado dos negros nesse momento e as forças da Alicent e do Aegon do lado dos verdes. A Rhaenyra tinha do lado dela o Lionel Strong que era o mão do rei, o Daemon e o Caraxes, a Leina e a Vhagar, a Rhaenys e a Meleys, a ela própria com a Cyrax, a Baela e a Moondancer, a Baela Lua, o Jay Silvermax, o Lucy e o Arrax. Enquanto a Alicent tinha o Aegon e o Sunfire e a Helena e a Dreamfire. Então a Alicent tinha dois dragões, a Rhaenyra tinha uma porrada de dragão e ainda tinha o mão do rei, um apoio diplomático extremamente importante e o próprio Viserys, é claro, que sempre defenderia a sua amada filha. O Aemon não tinha um dragão ainda, a Vhagar estava com a Lena. E logo nesse primeiro episódio da segunda parte dessa primeira temporada é que nós temos um equilíbrio de poder chegando. O Larys Strong para ajudar a Alicent mata o pai e o irmão dele, então a Rhaenyra perde o Harry Strong que era um guerreiro que defenderia ela com todas as forças, extremamente leal, e também perde o Lionel Strong que era o mão do rei, alguém que também teria, ele tinha uma visão ali mais neutra, ele não favoreceria a Rhaenyra sempre por conta dessa situação com o filho dele. Mas ele era justo e a Alicent não queria alguém justo, ela queria alguém parcial para ela. Então nesse momento a Rhaenyra perde esses dois e a Alicent consegue ter o Otto, o pai dela, de volta com a mão do rei. Então essa influência diplomática ela já tem e a Rhaenyra perde a Laena e a Veigar, a Veigar maior dragão de toda essa dança dos dragões e para ajudar o Aemond consegue a Veigar. Então o maior dragão não só sai do time da Rhaenyra como vai para o time da Alicent. E aí nesse momento nós temos três dragões com a Alicent, nós temos a Reynes um pouco afastada dessa situação agora e os dragões da Rhaenyra são em sua maioria filhotes, né, tirando a Cyrax e tirando o Caraxys, o Caraxys mais experiente e a Cyraxys também nunca se envolveu em uma guerra. Sempre bom a gente reforçar que o dragão mais poderoso desta época é a Mêleys, só que a Mêleys com a Rhaenyra eles estavam um pouco afastados, mas ainda favorecendo o lado da Rhaenyra. Só que o equilíbrio mudou muito aqui, a Rhaenyra estava muito acima da Alicent nesses termos e essas três mortes acabam equilibrando muito essa balança. E uma coisa legal sobre os filhos da Rhaenyra eles serem bastardos é que assim, a Rhaenyra tinha ainda uma esperancinha, né, algo, um argumento pra jogar porque a mãe dela, Emma Arryn, ela tinha sangue Arryn dos primeiros homens, os Strong, eles são também, a origem dos Strong vem dos primeiros homens, então eles têm esse cabelo mais castanho. Então a Rhaenyra podia falar, a família da minha mãe é Arryn, o cabelo dos meus filhos é por causa da família da minha mãe. A mãe dela tinha cabelo Targaryen porque ela era meio Arryn, meio Targaryen, só que os filhos dela poderiam ter dado isso de alguma pessoa distante do lado da casa Arryn, né, então ela tinha ainda isso, por mais que todos os filhos nascendo com esse cabelo, né, todo mundo sabia que eles eram bastardos, essa desconfiança pairava ali, assombrando a Rhaenyra, só que ninguém tinha coragem de falar e o Viserys também se recusava a cogitar alguma coisa desse tipo, ele também sabia, mas foda-se, pra eles são os netos, deles são os filhos da Rhaenyra e eles são Targaryen, isso também é um ponto importante, a Rhaenyra podia dar aos filhos dela dragões já crescidos nessa época, só que ela quis que eles chocassem ovos pra eles provarem que independente de qualquer coisa eles são Targaryen de sangue, o reino achava que os ovos dos filhos da Rhaenyra nunca chocariam, mas todos eles chocaram, então o Arrax nasce junto com o Lucerys ali, o Lucerys cresce com o ovo e o ovo choca e nasce o Arrax, o Jaquerys também cresce com o ovinho e nasce o Vermax, até o Joffrey também consegue ter o seu ovo chocado, isso mostra que essas crianças elas são independente de qualquer coisa Targaryens. E aí naquele episódio também caótico onde o Aemond clama a Veigar, nós temos um ponto extremamente importante pra tudo isso, depois do velório da Lena, depois de todos de novo, olhares, enganos, vestimentas, o Viserys chamando a Alicent de Ema, provando que ele sempre amou a Ema, só estava com a Alicent porque ele precisava se casar de novo e até por isso ele só considera a Rhaenyra como sua filha, né? E nós temos aqui no final toda aquela treta, as crianças, se esfaqueando, o Criston Cole do lado da Alicent, o Daemon já voltando pro lado da Rhaenyra, isso é muito importante, o Daemon ele quer manter a escolha do Viserys no trono, então é o que eu falei no vídeo do Daemon, inclusive é um resumo sobre ele que está linkadinho aqui em cima que é bem legal também de preparação pra segunda temporada, ele não vai ser um esposo fiel pra Rhaenyra, mas ele vai ser um guerreiro fiel à causa dela, tá? Isso ele nunca vai quebrar. Então, aqui nós temos essa separação, a Alicent e a Rhaenyra se enfrentando diretamente, a Alicent vê o filho dela sem um olho e fala tem que arrancar um olho do seu filho também, completamente sem noção, uma criancinha ali chorando, completamente assustada, ela pega a adaga da profecia, a adaga do Conquistador e vai pra cima da Rhaenyra, a Rhaenyra segura ela com a mão, elas tem uma cena ali fantástica também, essas construções de tensão que vão aos poucos escalonando e explode numa situação dessa são muito boas nessa primeira temporada. A Rhaenyra segura, olha a adaga e lembra de novo da canção de Gelo e Fogo, da profecia que só ela sabe que está gravada ali, ela e o Viserys. Nós passamos para um episódio crucial pra toda essa situação de sucessão do trono, a Rhaenyra ainda é mantida como a herdeira, enquanto a Alicent pegou um pensamento do pai dela de que se a Rhaenyra realmente for rainha, ela vai matar os filhos dela. Nesse momento, o Aegon não quer ser o rei, ele fala pra mãe dele eu não vou usurpar o trono da minha irmã, eu não quero isso, né? E a Alicent fala, mas você, querendo ou não, as pessoas já vão querer você no trono e ela vai ter que te matar pra impedir isso, sabe? Então a Alicent, que não pensava assim, foi colocada esse pensamento nela pelo Otto, ela coloca esse pensamento na cabeça do Aegon, o filho dela que também não quer nada com o trono. Inclusive no livro de fogo e sangue fica um pouco sugerido ali que o Aegon ele era apaixonado pela Rhaenyra e ele também sonhava em ser como conquistador tendo duas esposas irmãs, uma que ele casou por obrigação e uma que ele casaria com amor. Inclusive o casamento dos dois é sugerido em um certo ponto da série, mas a Rhaenyra não aceita. Se elas casassem com o Aegon também acabariam todos os problemas, mas isso não acontece. Ela podia ter se casado com o Daemon e não teriam problemas também lá no passado, não rola. Ela poderia ter se casado com o Aegon aqui, também não rola, mas o Viserys segue reforçando. A Rhaenyra é a minha herdeira. E aí nós temos o Viserys já completamente definhando, já sem uma mão, já com metade do rosto ali podre, morrendo, sem força pra nada e quem comanda, quem toma as decisões neste ponto é a Alicent e o pai dela, o mão do rei. Ou seja, qualquer coisa desfavorável à Rhaenyra será proclamada por eles ali. E aí nós temos um ponto-chave, quem será o novo senhor das marés. Corlys Velaryon foi ferido em uma guerra e agora tem que, um sucessor tem que ser declarado. O Lucerys, filho mais novo da Rhaenyra aqui, depois do Jace, não é o do meio nesse momento, ele é pra ser o herdeiro de Derivamarca, o herdeiro da casa Velaryon. Enquanto o irmão mais novo do atual líder da casa Velaryon quer esse trono pra ele porque ele sabe que os filhos da Rhaenyra são bastardos e ele não quer um bastardo no trono, ele quer manter o sangue Velaryon tradicional correndo nas veias da linha do trono de Derivamarca. E aqui nós temos um ponto crucial porque se o Veymond ganha, isso reforça o clamor da Alicent pelo filho dela e tira um pouco dos filhos da Rhaenyra dessa posição. Então a Rhaenyra precisava conquistar este título antes de pensar no trono de ferro e na herança dos filhos dela. Ela sem ter herdeiros legítimos, tendo ali os herdeiros bastardo, também seria muito difícil pra ela manter essa posição. E ela vai ao quarto do Viserys e aqui nós temos uma conversa muito importante entre pai e filha. Ela fala pra ele da canção de gelo e fogo, pergunta se ele quer realmente isso, se ele acredita que é ela que tem que herdar esse trono, só que o Viserys tava muito doente, ele reconhece a Rhaenyra e fala Rhaenyra, não sei o que, só que ele não consegue responder isso pra ela. E ela pede um esforço dele. Então no dia seguinte ele não toma os remédios ali que aliviavam a dor dele, mas deixavam ele muito confuso e sem condição de levantar da cama e ele vai tomar as decisões naquele dia. Então ali o Viserys dá a vitória, dá o trono de Derivamarca para o filho da Rhaenyra, ele pergunta pra Rhaenys, a Rhaenys também tava do lado dela e tudo mais, ela tinha feito uma proposta de casamento com a Rhaenys que a Rhaenys aceitou e aí problema resolvido, o Veymond tem um momento ali de completa, alucinação, ele fica maluco, ele fica revoltado com a situação e chama os filhos da Rhaenyra de bastardos e o que acontece com ele, ele perde a cabeça, ele perdeu a cabeça metaforicamente e depois perdeu a cabeça literalmente porque ninguém, todo mundo sabe, mas ninguém tem coragem de falar que essas crianças são bastardas. Tem um outro momento que a Alicent chega a falar isso pro Viserys e ele fala, isso que você tá falando é passível de morte, de forca, eu posso te matar por isso, mas ele não faz de novo, falta um pouco de pulso firme pro Viserys. Vai. Depois deste momento nós temos o Jantar da Paz, um jantar que o Viserys organiza com a família dele no seu último momento de raciocínio, de mente sã ali, pra que ele possa juntar a sua família, ele acha que ali vai ser o momento onde ele vai conseguir fazer o que ele queria e parar com essas tretinhas aí, essas picuinhas familiares. E aí ele tem esse momento de paz, a Alicent levanta e faz um brinde a Reinira e fala que ela será uma ótima rainha. Nesse momento ela aceitou, o Otto tá feliz, tá todo mundo feliz, acabou, gente, chega, vamos deixar a Reinira aí, ela não vai matar os filhos da Alicent, pronto, beleza. O Otto tava feliz ali, tava curtindo, mas ele tava orquestrando por baixo dos panos com o conselho do Viserys outra coisa, mas a Alicent não, ela realmente acreditava nisso tudo. E mesmo depois das tretas dos filhos da Alicent com os filhos da Reinira, ela continua mantendo esse posicionamento e ela fala pra Reinira, fica aqui em Porto Real pra gente tomar amizade e tudo mais, a Reinira fala, vou deixar meus filhos lá e depois eu volto. Beleza, e aí nós temos a conversa final do Viserys. Ele acha que ele está falando com a Reinira, esse também é um ponto crucial, vou deixar o vídeo desse episódio linkadinho aqui porque vocês precisam assistir também porque realmente é fantástico e explica muita coisa. Ele acha que tá conversando com a Reinira, numa outra conversa no dia anterior a Reinira tinha perguntado da profecia do Aegon, o Conquistador e ele, Viserys, sem conseguir formular muito bem uma frase ali, ele acaba falando coisas para a Alicent achando que tá falando pra Reinira. Ele fala, é você, Aegon, Trono de Ferro, não sei o que, profecia, Canção de Gelo e Fogo, ela não conhece Canção de Gelo e Fogo, o que ela não conhece ela ignora e ela monta na cabeça dele, dela, uma narrativa pra tudo isso que ele tá falando. Só que em momento nenhum o Viserys fala a Reinira. E pra piorar, a Alicent relaciona isso a uma conversa que ela teve com o Viserys no aniversário de dois anos do Aegon, quando ele tava bebaço na fogueira e foi o único momento em que ele hesitou em relação a passar o trono para a Reinira. Ele fala pra Alicent que ele teve um sonho de ver um filho dele, ele teve um sonho profético, vendo um filho dele com a coroa do Conquistador sentado no trono de ferro. Ele não fala se foi um sonho bom, se foi um sonho ruim, só fala isso pra ela, mas ele tava bebaço. Tanto que no episódio seguinte a esse episódio do Servo Branco, ele fala com a Reinira Eu hesitei por um momento, mas eu não tenho mais dúvida, você é minha herdeira. Só que aqui, depois que a Alicent ouve tudo isso, ela lembra dessa conversa da fogueira e monta a historinha ali que ela quer na cabeça dela. Então talvez a única coisa que ela achasse é que ele realmente estava falando com ela, mas eu acho que não, também ela deu uma forçadinha de novo, a Alicent interpretando errado. E aí, nesse momento, a Alicent dá uma engolida seca, porque ela fala porra, agora que eu tinha aceitado a Reinira como a rainha, ele vem falar que ele quer que eu coloque o Aegon no trono, ele não teve coragem pra isso, eu vou ter que assumir esse fardo. E ela também pega isso como um fardo, só que o Aegon não, o Aegon vai pegar isso depois como uma posição de poder, uma posição pra ele poder fazer mais merda ainda do que ele já fazia sem tomar as responsabilidades. Inclusive nisso, nós temos um episódio onde ele transa com uma das damas de companhia ali da mulher dele, o Aegon II, transa com uma das damas de companhia da Helena e Alicent dá um chá pra essa garota. E muito se falou, ah, era um chá abortivo que ela repudiou que a Reinira fez no passado e ela fez agora com uma servente, mas eu acredito, vendo de novo, eu tava vendo de novo esses dias, que ela deu um veneno pra essa menina e matou ela, porque o chá abortivo tiraria o bebê, mas não impediria ela de falar com outras pessoas sobre o que o rei tinha feito, o rei estuprou ela, o futuro rei, o herdeiro do trono, o Aegon II. Então ali naquele momento eu acho que a Alicent matou aquela garota. Depois a gente fala disso também no podcast, mas é só pra deixar vocês com essa informação também. E aí nós temos os dois últimos episódios dessa primeira temporada que mostram o lado dos verdes e depois o lado dos negros reagindo à morte do Viserys. Então o Viserys morreu dentro da Fortaleza Vermelha, a servente da Alicent ele descobriu, contou pra ela, a Alicent fechou tudo a fortaleza, ninguém sai daqui com essa informação, a gente vai fazer o que tem que fazer e depois a gente conta pro resto do mundo. E aí o pequeno conselho se reúne e começam a orquestrar pro Aegon assumir o trono e aí no final do episódio eles usurpam o trono da Reinira coroando o Aegon com a coroa de Aegon o Conquistador com a espada de Aegon o Conquistador na frente de todo o povo de Porto Real. Então isso é pra falar ó, este é o seu rei legítimo. Mesmo ele não sendo, isso é pra fazer com que o povo acredite pra dar todas as armas de legitimidade para o Aegon, o Viserys, o Otto faz isso. Então até o ato da Alicent nomear o primeiro filho dela como Aegon também já fazia parte desse plano. E aí a Reynes consegue fugir, um dos irmãos, Kregel, também consegue fugir com a coroa do Viserys. Então sempre bom lembrar, o Jhaerys, quando ele assumiu na realeza, ele não quis usar a coroa do Conquistador, ele fez uma coroa dele, essa coroa que o Viserys usava e essa é a coroa que um dos gêmeos Kregel leva para a Reinira. Então enquanto o Aegon está usando a coroa do Conquistador, do Aegon primeiro, a Reinira está usando a coroa do pai dela. Era a vontade do Viserys ter a Reinira no trono e faz parte da profecia do Conquistador ter a Reinira no trono e do sangue dela virar o príncipe que foi prometido. O episódio acaba com a Reynes saindo lá do Fosso dos Dragões com a Mêles e indo direto para a Pedra do Dragão para contar para a Reinira o que aconteceu. E aí vocês falam, ah, um Dracarys resolvia. Talvez resolvesse, mas a gente explicou isso também no podcast que eu vou deixar linkadinho aqui na descrição do vídeo e nesse vídeo que está linkado aqui em cima, depois assistam também. Por que a Reynes não poderia ter feito um Dracarys ali? O que isso traria de ruim para a Reinira também? E agora a gente chega no último episódio. A Reinira descobre de uma vez só que o pai dela morreu e que o irmão dela roubou o trono dela e foi coroado na frente de todo o povo. E nesse momento ela tem um aborto. Ela aborta a filha Vicenia que ela tanto sonhava. No primeiro episódio de House of the Dragon quando a Reinira, criancinha ainda, achava que a Emma teria uma filha menina ela fala, vai chamar Vicenia. E aí nasce um bebê natimorto ali e era um homem chamaria Baelon não seria Vicenia e aqui quando ela teria a primeira filha dela ela chamaria também de Vicenia e esse bebê morre. Ela tem um aborto ali naquele momento por conta dessas duas notícias e aqui então nesse momento ela recebeu a notícia da morte do pai dela do trono dela sendo usurpado e ela acabou de perder um bebê um bebê que já nasce ali morrendo nessa cena também é muito forte esse bebê é dito que ele nasceu com escamas e cauda de dragão isso só aconteceu de novo uma outra vez em toda a história dos Targaryen Westeros que foi com a Daenerys e o filho dela com o Khal Drogo uma monstruosidade como dizem e a Rhaenyra tem esse parto sozinha ela pede para as pessoas se afastarem dela e ela faz isso tudo sozinha porque ela estava sofrendo com todas as informações e porque provavelmente ela sabia como a mãe dela tinha morrido com os médicos prendendo ela na cama e arrancando o bebê de qualquer forma ela não queria deixar ninguém chegar perto dela e aí a Rhaenyra depois já recuperada desse baque tenta orquestrar ali com as alianças que ela tem uma guerra fria tenta forçar sem derramamento de sangue os Hightower os verdes de Aegon a entregarem a coroa a desistirem de usurpar o trono dela enquanto isso o Daemon que é guerra ele sempre foi nessa linguagem mesmo ele não sabe lidar com conversas difíceis com situações mais diplomáticas a parada dele é resolver na porrada a Rhaenyra não e nessa pacificidade dela ela conquista a Rhaenys a Rhaenys depois fica do lado da Rhaenyra vendo que ela quer manter o reino todo em paz a Rhaenyra ao longo de toda a temporada vai vendo a Rhaenyra como alguém que vai passar pelo mesmo que ela passou e no começo ela não confia tanto que a Rhaenyra vai conseguir depois ela vai dando alguns conselhos para que talvez a Rhaenyra consiga e depois ela vê que sim há uma grande chance da Rhaenyra ter sucesso nisso tudo e aí a Rhaenyra fala se tiver derramamento de sangue nessa guerra não serei eu a dar o primeiro passo e aí a gente tem o desenvolvimento desse episódio a Rhaenyra sendo coroada em Pedra do Dragão numa cena fantástica é o Eric Craig com E que fica do lado da Rhaenyra o irmão gêmeo dele fica do lado do Aegon e ele coroa a rainha Rhaenyra Targaryen o Daemon coloca a coroa nela e depois eles vão se planejar eles falam do número de dragões que eles têm e tudo mais o Otto vem com uma proposta para a Rhaenyra de manter ela em Pedra do Dragão e deixar o trono com o Aegon ela recusa mas ela também não quer matar o Otto ali deixa ele voltar com a resposta e aí nós temos a Rhaenyra enviando seus mensageiros ela manda Lucerys para Ponta Tempestade Lar dos Baráfion para que ele veja os Baráfion reforçando seus votos em prol dela a Rhaenyra enquanto ela manda o Jaquerys para o norte então o Jaquerys ia passar no vale do Arryn lembrando que a mãe dela era uma Arryn então ela ainda tinha também uma força ali e depois ele iria para o norte conversar com o Lord Cregan Stark os Stark não voltam atrás do juramento então se um Stark jurou pela Rhaenyra depois ele se manteria ali no lado da Rhaenyra ela achou que a missão do Lucerys seria mais tranquila Ponta Tempestade era mais perto de Pedra do Dragão e o Lord Baráfion ele era um pouco arrogante era só você inflar um pouco o ego dele e ela achou que mandando o filho dela ali isso já seria o suficiente só que quando o Lucerys chega o Aemond está lá o Aemond já veio com uma proposta de casamento uma proposta mais favorável para o Lord Baráfion o Senhor da Tempestade e ele acaba aceitando a proposta dos Verdes ele manda o Lucerys embora o Aemond tenta brigar com o Lucerys porque foi o Lucerys que arrancou o olho dele ele quer o olho de volta ele fala tira um olho seu aí eu não quero te cegar isso também é muito importante eu falo disso nesse vídeo aqui que eu falo das diferenças e semelhanças da primeira temporada da série com o livro Fogo e Sangue também depois assistam e aí nisso o Lucerys fala eu vim aqui para mandar mensagem não vou tritar com você vou embora ele voa no Arrax só que o Arrax por mais que seja mais rápido que a Veigar ele é muito menor então a Tempestade e o Vento contra atrasam o Arrax enquanto tem menos efeito na Veigar se tivesse o céu limpo o Arrax conseguiria ter fugido mas com essa chuva absurda que sempre assola ponta a Tempestade a coisa foi diferente e acuado com medo ali enquanto o Aemond provoca o Lucerys o Arrax acaba atacando a Veigar e nesse momento o Aemond perde o controle da Veigar e ela vai lá e mata o Príncipe Lucerys um da linha de sucessão do trono um dos filhos da Rhaenyra é dado então no último ato dessa primeira temporada o primeiro golpe de sangue Aemond Targaryen se torna assassino de parentes ele matou Lucerys Velaryon e agora a situação muda completamente o primeiro episódio da segunda temporada se chama um filho por um filho Rhaenyra perdeu um de seus filhos e agora um dos filhos do lado dos verdes será tirado quem será filho de quem quem será essa vítima nós veremos nesse primeiro episódio já falei um pouquinho sobre esse episódio nesse vídeo aqui do sangue e queijo se você quiser spoiler assista se não quiser espera porque já está chegando a segunda temporada isso provavelmente já vai ser totalmente resolvido nesse primeiro episódio da segunda temporada então aguardem para terem surpresas do que vai acontecer a Rhaenyra agora cansou de diplomacia ela vai para a guerra e começará a dança dos dragões eu espero que vocês tenham gostado desse resumaço tentei resumir o máximo que deu mas esse vídeo ficou meio longo então por favor curte aqui se inscreve no canal e dê uma olhadinha nesses outros vídeos que estão linkados na descrição nos podcasts e em todo o nosso conteúdo não só do universo de Júlio Fogo mas também de outras grandes franquias de cultura pop e é isso pessoal muito obrigado até a próxima tchau tchau tchau